O próprio Sostenes, que é o autor principal do projeto de lei, disse que, por ele, ele faria um projeto ainda mais duro, que, na verdade, revogasse a exceção do Código Penal de 1940, que autoriza abortos em casos de estupro, né, não colocaria esse limite das 22 semanas, mas que optou por fazer isso das 22 semanas, porque é de mais fácil choque para a sociedade brasileira, mas também porque está diretamente relacionado àquela resolução do Conselho Federal de Medicina, que o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma liminar para que fosse derrubada. De fato, o tema do aborto, ele sempre é acionado nos momentos em que é útil para os fundamentalistas criarem pânico moral, e eu acho que a chegada das eleições municipais também explica porque esses temas que, evidentemente, não são o centro das preocupações da sociedade brasileira, não são o centro das necessidades, aliás, retrocedendo o direito de mulher vítima de estupro, se é que a gente pode considerar um direito, né, seria o mínimo de um resguardo, de uma dignidade, depois de ter passado por tanto sofrimento, tanta violação, de longe não é o centro das preocupações da população brasileira. Mas, para quem quer fazer no cenário eleitoral municipal uma disputa polarizada, ideológica, que fuge dos reais problemas dos nossos municípios, talvez isso valha a pena. Por isso, também, que eu considero um erro que o governo siga dizendo que não é da sua conta os temas que eles chamam de pauta de costumes. Porque, primeiro, porque isso dá mais espaço, encorajamento e força para a extrema-direita, isso cria um discurso quase unificado, se não fosse, sei lá, eu e poucas outras vozes de deputadas que estão se pronunciando contra o projeto, pareceria mesmo para a sociedade brasileira que todo o Congresso Nacional é a favor de retroceder na lei do aborto. E quando o governo coloca o seu peso político estrutural para combater algo que diz respeito, na verdade, a milhões de mulheres e meninas brasileiras, sem dúvida vira o jogo. Porque os deputados sendo liberados, vocês sentem também responsabilizados para também entrar nesse enfrentamento discursivo, político, de convocação das mulheres brasileiras para se levantarem contra. Eu espero que, ao menos, a reação que está acontecendo contra o projeto, que eu tenho certeza, a maioria dos parlamentares não esperava, mas, bem, manifestações de rua já estão aparecendo, teve uma ontem em São Paulo, espontânea, convocada em poucas horas, já tinha milhares de pessoas, tem uma nova sendo convocada para sábado, que eu imagino que vai ser bastante grande, porque São Paulo tem tradição, né, de luta do movimento de mulheres. Eu espero que essa reação, a repercussão na imprensa, faça alguns dos meus colegas caírem na real, né, e entenderem que não é um tema menor e que há um paro na sociedade brasileira. São três pesquisas que mostram que a maioria da população brasileira é contra retroceder na atual lei do aborto. Então, há um paro popular, social, para que a gente derrote esse projeto.